Fala corredores, tudo bem? E aí? Gosta do que a gente produz aqui no canal? Quer participar da nossa família? É mole! Comprar nossas camisas! Tem verde, preta, masculina, feminina, todos os tamanhos A gente despacha pra todo o Brasil Entre em contato conosco via redes sociais, beleza? E assim você ajuda a gente! Bom vídeo! Fala corredores, tudo bem? Esse vídeo é pra você que começou o ano 2019 e não faz ideia das provas que quer correr ainda É, vamos dar uma colher de chá pra você poder montar o seu calendário Então, pausa o vídeo, pega papel e caneta e começa a anotar Pra montar o seu calendário e facilitar a vida do seu ordenador Afinal, a gente tá aqui é pra te ajudar Mas por que eu disse a gente? A gente realmente no plural Porque nós vamos falar com vocês 50 50 provas pra correr por todo o Brasil Mas eu não conheço o Brasil todo, então eu chamei reforço Com vocês, meus amigos de YouTube E vão nos ajudar nessa empreitada pra poder falar com vocês Montar o calendário de 50 provas pra correr por todo o Brasil Tá valendo então! Bora galera! Fala galera do Corre Corre! Olha, pra quem não me conhece, eu sou o Vanuti Júnior do canal Corrida Rusca E a convite do nosso grande amigo Silvio Boy do canal Quilometragem Eu tenho 5 provas pra apresentar pra vocês Colocar no calendário de vocês, caso vocês queiram correr Aqui no Triângulo Mineiro Eu moro em Uberaba Estado de Minas Gerais, mas eu vou falar de prova do Triângulo Mineiro Então pra começar bem, e eu já participei dessa prova Inclusive tem vídeo no canal dessa prova Desafio Serrinha em Araxá Um ótimo momento pra você conhecer a cidade de Araxá Vai ser no dia 10 de fevereiro E aí pra você saber melhor, fazer sua inscrição Forestrun.com.br Em seguida, prova em Uberlândia UD42 Maratona Nilson Lima de Uberlândia Com distâncias variadas pra todos os gostos Inclusive revezamento, meia maratona e tudo mais Entre lá, apuanesportes.com.br Pra fazer sua inscrição Vai ser no dia 28 de abril A maratona Apuana Trail Run Dia 9 de junho Outra prova Também em Uberlândia Na trilha No Clube Caça e Pesca Uma prova show de bola Natureza pura 5 e 10 quilômetros também tem kids Também no site da apuanesportes.com.br Dando seguimento Desafio Tormenta Uma prova de 30 quilômetros Talvez 50k Também em Araxá Então duas provas em Araxá Duas em Uberlândia já E vai ser dia 27 de julho E pra fechar com chave de ouro A Shoptime Run Fast Uberaba Uma prova foi excelente em 2018 Vai ser a segunda edição agora em 2019 Já com data marcada 15 de dezembro Mas as inscrições Vocês ainda tem que aguardar um pouco Beleza? Com essas 5 provas que eu tenho pra apresentar pra vocês Valeu Silvio Boy pelo convite Abraço a todos Bons treinos E boas provas Fala corredores Tudo bem? Meu nome é Karina Do canal Corredora da Vida Real E a convite do Silvio Vim aqui contar pra vocês Sobre 5 provas Muito legais Que a gente tem pra se fazer aqui em São Paulo E como sou eu Vou trazer opções Tanto de asfalto Quanto off-road também Então a minha primeira opção Já é uma opção fora do asfalto É Garata 23k Ela já acontece agora em março Ela tem 23 quilômetros ou 10 E é uma prova linda, linda, linda Os 23 quilômetros passam por uma represa E é uma prova muito legal de se participar A segunda delas é o desafio 28 praias Que é super tradicional É uma prova de revezamento aqui em São Paulo Que acontece em Ubatuba E ela sempre tem duas etapas De abril e de setembro Esse ano a gente também vai ter uma etapa do meio Que é em junho E as duas etapas tradicionais Sempre tem solo 42k ou revezamento Essa etapa do meio, se não me engano Só acho que vai até o 24 Mas é uma prova muito legal Essa sim é trail trail Tem um pouco de tudo Areia, montanha, lama Tem de tudo É muito legal Outra prova que tem uma vibe incrível De revezamento aqui É a Bertioga Maresia São 75 quilômetros E a gente também tem duas etapas Em maio e em outubro E essa agora de maio São 75 quilômetros, tá? Sexteto, octeto ou trio E essa primeira etapa de maio A gente também tem a maratona Leve ou hard Porque tem a Serra de Maresias Nessa hard Então tem pra todos os gostos E agora vindo pras provas de asfalto Mais tradicionais A gente tem o privilégio De ser uma das cidades Onde ocorre a New Balance 15k Que é uma prova super rápida Na Marginal Esperamos que a Marginal Já esteja arrumada até lá Mas ela geralmente acontece Em junho, julho E é uma prova ótima São 15 quilômetros Ou 7,5 Então pra bater os recordes Aí é muito bacana Daqui eu passo pra prova Que a gente tem exclusividade De receber Que é a City Marathon Então nós somos a única cidade Que tem os 42 dessa prova Nas outras cidades Só tem os 21 E os 42 aqui Passa realmente Pra cidade inteira Vale super a pena E é uma prova Não é tão fácil Porque ela tem algumas subidas Túneis, enfim Mas é muito bacana De se participar É a melhor maratona Que a gente tem aqui hoje E daí pra completar Eu vou falar sobre a meia Que acho que é a meia Que eu mais gosto É uma das meias mais rápidas Que a gente tem aqui em São Paulo É a meia de Sampa Que acontece mais Pro final de setembro São 21 quilômetros Mas tem 10 e 5,5 também E é uma prova super gostosa Ela é um pouco mais vazia Também é plana Pela região do Jockey e da USP São provas que acho Que valem muito a pena De se fazer E principalmente Que acho que tem Uma estrutura legal Um percurso legal E um visual legal também Espero que vocês tenham gostado Obrigada Olá meu amigo Silvio Boia Israel Espíndola Do canal Correndo Juntos De Campo Grande A capital do Mato Grosso do Sul Para o Brasil E aqui a nossa pegada É essa mesmo Esporte e aventura Em meio à natureza Por isso quero convidar vocês A virem conhecer Mato Grosso do Sul Em maio Tem uma prova Numa reserva fechada Incrível Muito single track Casca grossa demais É a corrida Do Vale Perdido Em julho Nós vamos até Costa Rica Interior do nosso estado Pedalar no Mundial 24 horas de MTB Em agosto Neste parque Aqui de onde eu falo Que é o Parque das Nações Indígenas No coração de Campo Grande Acontece os Jogos Radicais Urbanos No sábado É um treio E no domingo O MTB Agora em setembro Aí sim meu amigo Meia Maratona Serra da Bodoquena Casca grossa Demais E para fechar o ano Em bonito Nesse lugar paradisíaco Num bonito MTB Valeu Silvio Bora para o rolé Bora para o treio Afinal Estamos correndo juntos Oi Silvio Olá corredores e corredores Tudo bem com vocês? Bom para quem não me conhece Sou a Polly Do canal Corrida Mulher E a pedido do meu amigo Silvio Eu vim aqui Falar para vocês Cinco provas Cinco corridas de rua Aqui em Manaus Que acontece aqui em Manaus No Amazonas Para vocês programarem Se quiser fazer uma viagem para cá Para participar de uma dessas corridas Então vamos começar Com Agora em fevereiro Vai acontecer dia 24 do 2 A oitava Cia Sports Run Que é uma corrida da companhia atlética Aqui de Manaus É uma corrida que tem Percurso de 10 e 5 quilômetros E tem uma Um negócio muito legal nessa prova Que na sexta-feira Antes da prova Eles tem uma palestra Falando sobre Corrida Sobre as dicas do percurso Sobre alimentação esportiva Roupa de corrida Enfim Várias coisinhas que nós corredores amamos Em março Vai acontecer Dia 10 de março A sexta corrida e caminhada Da mulher amazônica Que é em homenagem ao dia da mulher Então ela tem Percurso único De 7 quilômetros Mas é uma corrida Não só para a mulher É para a família toda Já que ela tem Ela tem até premiação Para casal E masculino e feminino Então pode vir correr Com seu marido Em maio Vai acontecer A 39ª corrida da infantaria Que é uma corrida muito tradicional Aqui em Manaus É no primeiro batalhão de infantaria de céu Então é É o quartel aí Junto com o cidadão É uma corrida Que tem 5 e 10 quilômetros Que daqui é dia 25 de maio E no sábado Também sempre acontece A corridinha da infantaria Que é só para as crianças É super divertido As crianças se amarram É legal de participar Também a família toda Em julho Vai acontecer também aqui Que é um circuito da trekking field Que deve acontecer Talvez na sua cidade Em várias cidades do Brasil É o circuito Santander Trekking field run series Que vai ser dia 7 de julho Tem distância de 5 e 10 quilômetros E essa corrida é domingo E no sábado também Tem essa corrida para as crianças Então é a corrida kids E por último Mas não menos importante Talvez até a mais importante Que vai acontecer A maratona internacional de Manaus Esse ano vai ser a segunda edição Ano passado foi a primeira edição Foi bem legal Veio bastante gente de fora Esse ano vai ser a segunda edição Eu não tenho muitas informações ainda O organizador disse que até o final desse mês Ele vai liberar mais informações Mas me parece que além dos 42 Vai ter 10 e 21 quilômetros Vai ser dia 17 de novembro E é também uma corrida para a família toda Já que tem várias distâncias E dá tempo de treinar É uma corrida muito desafiadora Já que Manaus É uma corrida É um clima totalmente diferente Do resto do Brasil Então vale a pena participar Tá bom? É isso gente Obrigada Silvio pelo convite Tchau E me visitem lá no Corrida Mulher Beijo Até o próximo Olá pessoal Meu nome é o Augusto Do Puro Falar em Correr E o Silvio O programa quilometragem Me convidou Para fazer essa lista De 5 provas Aqui em Santa Catarina Que você deve fazer Deve cogitar Colocar no seu calendário Provas catarinenses Para vocês A primeira Que eu recomendo bastante É a meia maratona De Balneário Camboriú Dia 28 de abril Ela tem a meia maratona 21 quilômetros Tem em dupla Cada um faz 10 e meio Ou 5 quilômetros O grande diferencial De essa prova É passar pelo Morro da Rainha Um morro bem desafiador O percurso é praticamente Todo A beira mar Você vê o mar o tempo todo Porém Tem o Morro da Rainha Que vai te desafiar É uma prova muito legal Tradicional Já passa de 10 edições Aqui no estado Uma prova Para quem gosta de trilha Visuais bonitos E tudo mais Monta em Dupla Praia do Rosa 4 de maio É uma prova em trilha Sobe e desce Visual bonito Passa na Praia do Rosa Passa em um monte de lugar Aqui no sul do estado É muito legal também Se você gosta Dá para passear Dá para curtir Fazer fotos Vídeos E dá até para correr As opções de distância São 5 quilômetros 11 quilômetros e meio E 22 quilômetros e meio 23 de junho Acontece a 42K de Floripa A prova que eu particularmente Mais gosto no estado A que eu acho a melhor De todas Começou com uma meia de Floripa Em 2011 E desde o ano passado Virou maratona também Então esse ano 23 de junho Vai ter o feriadão de Corpus Christi Com a gente participar dessa prova Vai ter 10 quilômetros 21 quilômetros Que era a meia de Floripa Acontece desde 2011 E a maratona 42K Provavelmente teremos um inverno Com o tempo frio Muito bom para você Fazer o seu melhor tempo Dia 3 de agosto Acontece a maratona Beto Carreiro Não sei se você já ouviu falar Mas é uma prova muito legal Que é feita geralmente Em dupla quarteto Ou octeto A largada é no cartódromo Do parque Então a gente dá uma volta No cartódromo E passa por dentro do parque Por dentro São voltas de 5 quilômetros Um pouco mais de 5 quilômetros É muito legal de fazer Tem os bichinhos lá Os personagens do parque É muito legal essa prova Você também pode pensar Se quiser uma prova em equipe Com diversão E ainda dá para aproveitar O dia seguinte no parque Porque a prova acontece No sábado à noite Saindo um pouco do litoral Indo um pouquinho mais Para dentro do estado Vou falar de uma meia tradicional Que acontece Que é a meia maratona De Pomerode Acontece onde? Obviamente em Pomerode A cidade mais alemã do Brasil E lá Temos esta meia maratona Tem 6 quilômetros também A prova menor E 21 quilômetros Que é a prova tradicional Eles distribuem em shopping No quilômetro 18, 19 É todo pela rodovia Chega no pavilhão de eventos É uma prova muito legal também Que você pode fazer Se assim desejar Um grande abraço para vocês E tchau Tá aí pessoal Gostaram? Não acabou não Agora é comigo Queria agradecer Meus amigos de canal Que participaram aqui do vídeo Tinha mais amigos Para poder participar Mas se enrolaram Para poder gravar E vamos atualizar o calendário Ao longo do ano E mais canais vão participar Beleza? Agora é comigo Então Me desculpem Estar lendo no celular aqui Porque tem prova Para caramba ainda Continuando então Algumas provas Inclusive Eu já corri Já cobri aqui no canal Então eu vou apontar Para vocês Poderem olhar Aqui também Beleza? Então vamos começar Por março Boa, rápida Já cobri no canal Tem inclusive Tem inclusive aqui Procura aí Chegada Iniciozinho de maio Iniciozinho de maio Ela acontece aqui no Rio Novamente Estaremos lá Logo em seguida A meia do porto Prova que acontece também Aqui no Rio Com largada E chegada na área portuária Passa pelos túneis Muito bacana a prova Já corri também Tem vídeo aqui no canal Até o momento Da gravação desse vídeo Nós temos um problema A Golden Run Foi lançada hoje Hoje é quarta-feira à noite Não sei que dia Que esse vídeo vai ao ar Até o momento A Golden Run Foi marcada Para o mesmo dia Da meia do porto Aqui no Rio Então vamos aguardar O desdobramento Se vai acontecer No mesmo dia ou não Mas também É uma meia maratona interessante Aqui no Rio Prova rápida Com largada no Leblon E chegada no aterro Também tem vídeo No canal dela Quer correr montanha? Que tal a WTR Rael do Cabo Aqui no Caribe Brasileiro No litoral do Rio de Janeiro Prova que tem 32K 21K solo 21K em dupla 6K noturna E 6K canicross Gosta de correr com cachorro? Essa é a prova, hein? Eu já corri inclusive Ano passado também Cobri para o fôlego Os 21K Pulamos então agora Para junho Essa prova Eu ainda não corri Aliás Todas as provas Aqui anteriormente faladas Menos a maratona das praias Eu corri Todas e tem vídeo No canal, hein? Maratona de Porto Alegre Em junho Prova muito boa Rápida Mas fria Essa prova tem 5K 10K 21K E a prova principal Que é os 42K Logo em seguida Também em junho Com data ainda A confirmar Aqui no Rio Os 15K da New Balance Prova muito rápida Eu corri essa prova Ano passado Fui inclusive Pacer da prova Prova que tem 7,5 e 15K Em breve Vou divulgar com vocês A data Aqui no nosso canal Acompanhe as redes sociais, hein? Meia maratona De Juiz de Fora Uma boa prova Para se fazer Uma prova rápida Plana Fria Fica ligado, hein? Inclusive já corri essa prova Tô com saudade Alô, Juiz de Fora Me chama que eu vou, hein? E a mais importante Do semestre Para o canal Maratona do Rio Prova o que acontece No sábado A meia maratona A maratoninha Gloob No domingo A maratona Completando o desafio E também tem 5K e 10K Fazendo aí O maior festival De corrida Da América Latina Tem inscrição aberta ainda Vai no site Da maratona do Rio, hein? Pulamos então Para Júlio Prova que o ano passado Tinha um nome Mas manteve o DNA O percurso E mudou de nome Que é agora Os 21KS da Roca No finalzinho de julho Aqui no Rio de Janeiro Quer correr uma prova rápida? Uma boa opção Agosto Essa aí É o meu xodó A muralha Up and Down Marathon Eu já corri Duas vezes Tá aqui a medalha Tanto o percurso De subida em 2017 Descida em 2017 Como de subida em 2018 Corri essa prova Ela só tem 42K Tem no canal Inclusive os dois vídeos Será que eu vou esse ano de novo? Alô Marcão Reserva minha vaga aí, hein? No mesmo dia Aqui no Rio Acontece a meia maratona internacional Aquela Que a Globo transmite Aqui no Rio Com largada em São Conrado E chegada No aterro do Flamengo Em seguida Em agosto também O 100KM do frio Também organizado pela galera Que vai organizar A maratona das praias Da Córdia Lá em Recife A mesma turma Só que o 100K do frio Dá pra fazer Solo Que é o 100K Inclusive o Marcão fez O Gustavo fez Dá pra fazer também Em dupla Ou seja 50K pra cada um Ou quarteto 25K pra cada um Lá também Região de Recife Muito bacana A prova raiz também Interessante de fazer, hein? E pra fechar Agosto Mizuno Uphill Prova que tem 25K E os 42K Lá na região Do sul do Brasil Só subida Meus amigos Só subida Mesmo os moldes da muralha Percurso de subida Mas lá é um pouco mais doído, hein? Quero correr essa prova também Tá no meu calendário, hein? Setembro Mês do meu aniversário Prova bacaníssima Que eu já corri Inclusive gravei também Pro programa Fôlego 10 milhas garoto A prova mais gostosa do Brasil Interessante porque Ela larga em Vitória Capital do Espírito Santo Atravessa a terceira ponte E chega na fábrica De chocolates garoto Em Vila Velha Quando você tá chegando Na linha de chegada Chegando na linha de chegada É ótimo, né? Mas quando você tá chegando Na linha de chegada Você já consegue sentir O cheiro de chocolate Que é absurdo É absurdo A prova é muito bacana Você tem o visual Da terceira ponte Você vê o convento É demais Oportunidade de fazer a prova Faça E é 10 milhas Prova difícil de ter Essa distância no Brasil Importante fazer uma prova dessa Pra quem tá de repente Migrando pro 21K Não chegou lá ainda Excelente opção Fica ligado, hein? Pra fechar Setembro Prova que eu já fiz Mas não fiz Mas não fiz o percurso todo Que é o Xterra Estrada Real Por que eu fiz o Xterra Só nessa etapa? O Xterra tem Várias etapas Ao longo do ano Mas essa é Uma das mais importantes Porque essa é a única Que tem o Endurance Que é o 50K Então ela acontece ali Em Tiradentes Prova que tem Trailer noturno de 10K 5K 10K 21K E o 50K Então tem prova Pra todos os gostos Além de ter Mountain Bike Ter o do Atlan Então tem muita coisa Xterra Estrada Real Vai no site XterraBrasil.com.br E vê lá Beleza? Pulamos agora pra Outubro Prova que eu já fiz Tô com saudade de fazer Alô galera da XC Me ajuda aí, hein? XC O Ambusios Uma prova que tem Uma vibe espetacular Você conhece Búzios inteira correndo Passa no mar Passa em areia Passa em cascalho Passa em tudo Conhece muita coisa Prova que tem O solo 42K Que eu já fiz duas vezes Tem no canal Dica Tem no canal A prova Você pode fazer ela Em dupla Cada um faz 21 Ou em quarteto Cada um faz 10K Prova lindíssima Recomendo também Novembro Ufa! Tá quase acabando, hein? Assim como tem a Rio City A Karina falou da São Paulo City Tem A Brasília A cidade de Brasília Tem a BSB City of Meriton Também da Iguana E aí fecha todo o percurso Prova também Tá no meu radar Quero conhecer Brasília Ainda não fui correr lá Essa é uma das provas Que me interessa Em novembro Fechando o percurso Da WTR Prova que eu corri Ano passado também WTR Serra do Mar Prova duríssima Se você quer uma prova dura E bonita Recomendo Tem aqui no canal O vídeo Inclusive vídeo de dica A WTR tem Os 52K Pra quem quer virar ultra Tem os 26K Que foi o que eu corri E tem os 16K Que é a prova intermediária Beleza? Pra finalizar Novembro Maratona de Curitiba Também tá no meu radar Prova que tem 5, 10, 42K Solo Ou 42K Em dupla Prova que abre aí No meados do ano As inscrições Fica ligado Pra fechar com chave de ouro Nosso calendário Temos aí Volta da Pampula Em Belo Horizonte Prova que eu também Já corri duas vezes Tem vídeo aqui no canal Acessa Procura lá Volta da Pampula E a última prova do ano Que é a mais famosa De todos Que não é a maratona Tá? Não é a maratona Corrida de São Silvestre No dia 31 de dezembro Também a Globo Transmit A Globo Transmit Inclusive as duas Volta da Pampula E São Silvestre Beleza? Bem pessoal Tá aí Espero que tenham gostado do vídeo Anotou Tem prova pra caramba Tem muita coisa 50 provas Agradecer meus amigos de canais Que participaram Dessa cobertura bacana Escolheram provas interessantes Muitas delas Me interessam Pra poder conhecer também Da pessoa E no Mato Grosso Alô Enio Tô chegando E eu falei Anópolis hein É Tem muito lugar bacana Pra se conhecer Tem muita prova pelo Brasil Não fiquem chateados Essas são Um pedacinho de coisa Só pra dar um gostinho Se você tem sugestão de prova Coloca aqui embaixo Nos comentários Que logo em seguida Vamos atualizar esse calendário Fazer um segundo Um terceiro Porque tem muita prova Pelo Brasil Beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Esse vídeo Manda pra todo mundo No grupo do WhatsApp Passou a assessoria Todo mundo fica sabendo Tem muita prova bacana Que de repente pode resolver O seu problema E o de muita gente De calendário Siga o nosso programa E o de todos os canais Deixar o link aqui embaixo De todo mundo Pra poder acompanhar Todos os nossos amigos Tanto das redes sociais No Facebook Twitter, Instagram Tudo Beleza? Siga também O nosso programa Se inscreva no nosso canal Se você caiu aqui De paraquedas Temos vídeos toda semana Inclusive dois vídeos Esse vídeo aqui também E ao inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação É muito importante Pra assim que o vídeo sai Você é notificado Assiste em primeira mão Dá o joinha Pro YouTube entender Que o vídeo é bacana E compartilhar Pro outros corredores também Beleza? Muito obrigado Pela paciência Falei demais Um monte de gente aqui Então Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho